Uma delícia me esperando lá. Tem, tem. Você adora massa também, né? Eu gosto. Quem é que não gosta, né, gente? Ainda quando a massa tem ideia, Lopes, por trás. Ah, meu Deus. Fica tudo muito mais gostoso. Tudo bom, minha linda? Tudo bem, você? Bem-vinda, como sempre. Delícia. Adorei a ideia da gente fazer uma receita já pensando no Natal, né? É, dá uma adiantadinha, né? É. Mesmo porque também combina, né? Quando a gente coloca aí uma massa junto com as carnes do Natal, as tradicionais, né? Eu costumo fazer no Natal sempre uma massa com alguma coisa com cara de Natal. Ah, que delícia. Está tudo tão cheiroso aqui, né? É, tudo muito saboroso. E vai bacon também, porque bacon é vida, né? Bacon é vida, não pode faltar. Não, de jeito nenhum. Agora, é muito fácil de fazer porque é a ceia de forno? Como é que é? Então, ele vai... A única coisa que vai para a panela é o bacon e o tender. O resto é tudo só misturado, a frio mesmo. E depois vai para o forno. Ah, e vai com o tender cortadinho. Então olha que ideia legal para o dia seguinte. Também. Tem muita gente que faz o tender na noite do Natal e sobra aquele pedacinho. Que você não quer levar para a mesa daquele jeito, que já foi mexido. Você corta e fica assim. Você faz um novo prato. Faz um novo prato. Sim. Boa ideia, adorei. Vamos lá então, gente. Carbonara de Natal na travessa. Você vai usar 200 gramas de bacon. Blend de temperos. Seis ovos. Pimenta do reino a gosto. 150 gramas de parmesão ralado grosso. Ai, que queridos, gente. Eu pedi água e apareceu dois copos aqui. Que lindos que eles são. Obrigada, viu meninos. 350 gramas de creme de leite fresco. 200 gramas de tender em cubos. 100 gramas de damascos cortados em lascas. Olha que legal. E tem mais um saborzinho de Natal aí com fruta seca, né? 100 gramas de nozes picadas. Ai, que delícia. Que vai dar uma crocância, uma textura diferente. Um pacote de massa pré-cozida. Aqui a escolhida foi o farfale, mas... O que ela preferir, o que gostar. Pode, pode. Ser um parafuso. Porque a gente nunca faz esse aí, eu escolhi esse. Eu adoro, gente. Ontem eu estava no mercado com as crianças e eles perguntaram. Mamãe, você vai levar o gravatinho? É. Eles chamam de gravatinho, é muito bonitinho. 150 gramas de mussarela ralada. Para finalizar, tá? Ai, Regine, perdi o começo da receita. Não tem problema, o pessoal passa mais uma vez aqui no GC, logo mais. E também depois a gente coloca no Face, a gente coloca para você na nossa página também, lá na internet, né? tbgazeta.com barra revista da cidade com o vídeo. Para você também acompanhar de novo o passo a passo. Como é que a gente começa, meu anjo? Simples. Vamos jogar o bacon aqui já para ele começar a dar uma fritadinha. Eu não preciso chegar no final de nada, tá? Eu preciso só aquecê-lo. Não precisa chegar no final porque depois ele vai continuar no forno, né? Isso, aí ele continua soltando sabores, tudo no forno, com toda a mistura junta. E vai o bacon direto, não precisa pôr óleo, né? Não precisa porque ele já vai soltar a banha suficiente para a gente poder unir todos os ingredientes. Tá bom. Tá bom. Ok. Então não precisa deixar ele bem torradinho. Não, não precisa. A gente precisa dar um susto nele aqui, só para introduzir a gordura dele com a carninha e o tender. Precisa dar um início. O início, ó. Começou a fazer barulhinho, tá vendo? Ele já está fritando, ó. Já está soltando. Já está soltando um cheirinho maravilhoso também. Aí a gente joga o temperinho. O blend. Nesse blend você colocou o quê? Eu sei que blend aceita muito temperos variados, né? Sim. Agora para essa, para esse prato, qual é a sugestão? Eu usei aqui alho, cebola, manjerona, pimenta de cheiro sem ardor, só para saborizar. Aquela biquinho? Não, é uma comprida de cheiro mesmo. Você tem a ardida e sem ardor. É a sem ardor, porque ela vai dar sabor, você vai sentir a diferença. E azeite, sempre. O perfume desse blend, mesmo antes de ir para a panela, já é maravilhoso. Dá vontade de usar frio na salada. É, alcance só para mim, por favor. Eu tenho isso. Isso. Vai precisar de mais alguma coisa para a panela? Não, é para a panela que eu já finalizei, tá? E aí dá aquela passada. Eu vou colocar tudo mais perto aqui da tigela para você... Ó, aqui já está no meu ponto certo. Ó, eu já fiz um fundinho na panela. Se os meninos quiserem mostrar aqui para a gente, ó. Eu já tenho esse fundinho. Já indica que eu já posso desligar. Está vendo aqui, ó? O fundinho. Ó. Aqui a gente já desliga. Já está douradinho, né? Já desligo. Tá. E deixo ele ali quietinho, tá? Aí eu vou vir aqui com os ovos. Então aquilo que você falou, não precisa esperar dourar, ficar grudando no fundo, grudar demais? Não, não, não precisa. Tá bom. Tá? Vou dar uma quebrada nessa gema, introduzir ela junto com a clara. Que é mais fácil, que é mais fácil eu bater ele sozinho, tá? É mais leve. É uma leve misturada. Uma leve misturada. Porque a gente vai continuar misturando, né? Então tudo vai se unir aqui. Tá. Aí o creme de leite. Não uso sal nessa receita. Por quê? Eu tenho o sal do bacon, eu tenho o sal do tender e dos queijos. Ah, tá. Então eu não preciso de sal aqui. Verdade. E no seu blend você costuma colocar já um pouco de sal? Eu coloco o sal do Himalaia, mas eu uso pouco também. Ah, então já tem sal na medida já. Tem um equilíbrio, tá? Tá bom. E esse creme de leite que você tá usando é o da latinha, o da caixinha, o fresco? É o fresco, mas pode usar o da caixinha também. Pode usar? Dá. A diferença só é na textura, mais grosso e mais fino, quando ele for pro forno. Tá. Tá? Aí aqui já é começar a misturar tudo. Então aqui eu venho com os queijos. Tanto a mussarela quanto o... Parmesão. Parmesão. Já vai tudo aqui. Todo mundo vem pra cá. É como é fácil de fazer, gente. É uma receita do dia seguinte mesmo, né? Muito, muito simples. Porque pensa, no dia seguinte, né? Depois da noite de Natal, o pessoal foi dormir tarde, né? Normalmente ficou ali conversando, trocando presentes, confraternizando. No dia seguinte você não vai querer trabalho, né? Essa aqui é uma receita prática, que você fique pouco tempo na cozinha. Achou. Olha aí. Ela tá fazendo em tempo real aqui mesmo, né? Vai levar um tempinho maior só pra picar as coisas, mas depois disso, né? Isso. É, mas também é tudo bem simples, né? Muito simples, gente. Não é tanto ingrediente assim, né? Não, não. Ó. Tranquilo. Então aí você colocou os queijos, depois nozes. Damasco. O damasco. A pimenta do reino. Pimenta. E agora eu vou colocar o recheio, o que tava na panela. Tem que esperar esfriar? Não, não tem necessidade. Puxa. Por favor. Acho que pode ser metade. Metade? É, senão a gente não vai conseguir colocar o macarrão. Tá. Não sei que derrame. Acho que tá bom. Tá. Tá. Hum, olha isso, gente. Que mistura bonita, hein, Déia? Né? Nossa senhora. Aí o macarrão, ele tá no ponto, ele não está al dente. Ele está um pouco mais cru do que al dente. Tá. Porque ele vai finalizar. Você deu um sustinho só nele na água quente, então? Isso. Passei ele no azeite, reservei. Como eu tenho uma fonte de gordura nesse recheio, tanto dos queijos, quanto do bacon, tudo tem gordura, certo? Certo. Eu não preciso untar o recipiente que eu for usar. Tá bom. Eu quero saber como é que é a montagem, se tem algum segredinho especial. Você inclui mais algum queijo na hora de montar? Não. Não, já tá tudo aí, né? Não, já tem o suficiente. Na receita. E aí, o que você sugere de refratário? Qualquer um? Pode ser vidro? Pode ser vidro, forma ou aquelas individuais. Cerâmica. Fica bonitinho também fazer. Fica bonitinho, eu gosto bastante. Eu também. Acho um carinho, né? Dependendo do número de pessoas, dá pra encarar legal. Sim. Vamos ver, aqui tem pergunta pra você, ó. Seninha, tá querendo saber se dá pra usar com outras carnes também? De repente um frango que sobrou. Sem dúvida. Dá? Dá. Lógico, peru. Também fica bom. Até o próprio pernil que sobrar, desfia ele. A Rosilene já tá querendo dispensar o da máscara. Pode? Quem convidou o da máscara pra receita? É, o que ele tá fazendo aqui? É o que muita gente pergunta da uva passa, das frutas cristalizadas. Mas tem muita gente que gosta. Não querendo, pode tirar. Não, pode tirar. Na boa. Lógico. Tá bom. Pode que você tenha espaguete ou o Gabriel quer saber? Eu não gostaria de comer com espaguete esse prato. Fica confuso, você acha? Eu acho que fica muito confuso, assim, o lidar em fazer o prato. É, eu acho que quando tem muito ingrediente com espaguete, tem hora que você come só massa, tem hora que você come só recheio. Eu prefiro as massas curtas. Porque ele não consegue agrega também. Eu prefiro as curtas. Também. Então, o melhor, massas curtas, viu, Gabi? Deixa eu ver o que mais aqui tá perguntando pra você. Posso colocar presunto e queijo ou frango com tomate? A Luciana quer saber. Pode. Sem problemas, Luciana. Pode colocar sim. E as nozes, pode trocar por outra coisa? Pode. Então, pode usar macadâmia, amêndoas. Pode, né? A vontade. É assim, o que tiver sobrado na mesa, o que ela mais gostar, aqui é uma sugestão de ingredientes. Mas tudo pode ser substituído. E fica fácil assim, né? O processo é o mesmo. Sim, o processo é o mesmo. Vamos lá? Aqui, ó, misturei tudo, tá tudo bem introduzido. Aí eu vou levar pra cá. Deixa eu ver se eu consigo pôr de lado. Acho que não. Acho que você vai me ajudar. Como for mais fácil pra você. Eu levanto e você puxa. Olha que beleza de mistura, gente. Ele fica bem cremoso por causa dos ovos. 20 minutinhos, Rê. 20 minutinhos? 20 minutinhos, tá? No forno médio, pra ir fazendo tranquilo. Daí pro forno, do forno pra mesa. 20 minutinhos, forno médio. Forno médio. Tá. Maravilhoso. Precisa cobrir? Não, não tem necessidade. Não? Não tem necessidade, porque eu gosto que fica aquele crocantezinho por cima. E aí quando você abre, ele tá bem cremoso embaixo por conta dos ovos. E ele continua cremoso? Continua cremoso. Ou ele vai ficar com um aspecto mais sequinho? Não, depois de algumas horas, uma, duas horas lá que saiu do forno, ele vai ressecar. Porque a tendência da massa é puxar toda a umidade. Mas e aí, a pessoa querendo dar uma revisitada depois, pra esquentar, joga o que? Um creme de leite? Joga um creme de leite em cima. Mistura um pouquinho mais diluído, joga em cima, dá uma misturadinha e aquece. Tá bom. Então tem opção se a pessoa quiser mais molinho. Legal. Vamos comer? Ah, comer acho que é bom, né? Ah, é a parte boa demais da conta. E é gostoso, né? A questão do damasco, que a Rô quer tirar, né? Quem foi? Que é a Rosilene, né? Que ela quer tirar. Mas ele tem, ele traz essa coisinha do Natal também, né? Eu acho. Porque tem muita coisa agridoce durante o Natal também, né? O seu já tava um tempinho no forno. Olha que crocantinho. Deixa eu cortar aqui. Em cima, eu gosto dessa casquinha que faz. Fica uma casquinha, né? Ai, gente, embaixo molhadinho. Ai, que delícia. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui também tá com farfale? Tá, com farfale. Vem cá, vem cá, vem cá. Entendi. Eu gosto dessa comunicação. Ela super funciona. Super. Precisei falar alguma coisa. Não, nada. A gente se entendeu super bem. Vou fazer uma pergunta pra você. Você tá preparado pra receber os elogios depois? Porque tem que se preparar. É. Né? Vai ser tanta gente fazendo hummm na hora da comida ali que você vai ficar até meio sem graça. Então se prepara. Porque vem elogio por aí, gente. É maravilhoso. Vou até comer mais. Hummm. Você acaba achando tudo junto, né? Hummm. 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 Que tempero. Ah, essa pimenta de cheiro sem ardor faz uma diferença, né? E esse croque croque que faz? Esse durinho aqui, gente. Esse crocantinho. A crocantinha que forma é indispensável. Indispensável. Déia, como é que tá o bristosinho lá? Me conta. Então, eu encerrei esse ciclo. Mesmo? Encerrei. Hummm. Tudo tem um começo, meio e um fim, né? Claro, claro. Foi um aprendizado, foi gostoso. Conheci muita gente legal. Que bom. Amizades que a gente vai levar pra frente. Pra vida inteira, né? A vida toda, assim, sem dúvida. Mas, essa etapa da vida a gente encerrou. Bora começar 2017. Com novas fases. Diferente. Tem Borogodó 2 lá no Face, tem a receita, tem o vídeo, tem todas as receitas do programa. Dúvida, pode me perguntar, pode entrar em contato. Bom. Bom demais, né? Quero continuar aqui comendo, tá muito bom. Não, amor. Obrigada. Hummm. Adoro quando você vem, viu? Obrigada, gosto muito de ver. Tomara que você venha até o fim do ano, né? Sim, sem dúvida. A mesma vez, pelo menos. É. Vindona. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada. E volta logo. Volto sim. Nossa, gente, delícia de receita. E o melhor da história. Ninguém quer trabalho no fim do ano, gente. Aliás, a gente não quer trabalho nunca, né? A gente já tem trabalho demais. Então, a questão é facilitar mesmo. E aí, uma receita como essa, você consegue servir aquele prato pra família inteira. Super caprichado e, ó, você fez assim. E aí, ó, você fez assim. O que é isso?